A mesa diretora da Câmara Municipal de Curitiba decidiu arquivar o caso envolvendo o uso do veículo oficial do mandato da vereadora Carol D'Artora do PT. A consideração, a manifestação da Corregedoria e os documentos encaminhados pela parlamentar à direção do Legislativo, a mesa concluiu que não houve violação do termo de uso, guarda e também responsabilidade do veículo. No dia 29 de julho, foi instaurada uma sindicância para apurar as circunstâncias do uso de um carro oficial do Legislativo fora da cidade.